Meu Santo Deus Poderoso Eu imploro ao Senhor Vivo bebendo e chorando Por causa do meu amor Ela foi embora com outro Sozinho aqui me deixou Por isso eu peço a ti Aliviar minha dor Música Faça com que ela compreenda Como eu estou sofrendo Pelo mundo solitário De bar em bares bebendo Faça com que ela volte Pra dar fim no meu sofrer Eu gosto tanto dela Sem ela eu não sei viver Faça com que ela compreenda Como eu estou sofrendo Pelo mundo solitário De bar em bares bebendo Faça com que ela volte Pra dar fim no meu sofrer Eu gosto tanto dela Sem ela eu não sei viver Música 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 Música